Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente, é uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Eu vi que vocês gostam muito dos vídeos de unboxing, né, que são os vídeos que eu mostro, os press hits que eu recebi, mas como eu também já admiti pra vocês, eu não consigo sempre ficar esperando pra fazer esse vídeo. Então ele funciona quando eu tô viajando, porque daí chegam muitas coisas e eu não tô aqui pra abrir, e aí quando eu chego eu abro e mostro pra vocês, mas no meu dia a dia eu continuo recebendo muita coisa e eu sempre fico curiosa pra ver o que tem lá dentro e eu fiquei bem sendo uma maneira de mostrar isso pra vocês e eu acho que eu consegui. A ideia é fazer um vídeo quinzenal mostrando as novidades da quinzena. Eu vou fazer uma seleção das coisas que chegam pra mim, que eu acho mais interessantes e mostrar pra vocês, porque tem muito produto novo, muito lançamento, sinceramente se eu for deixar pra fazer post no blog eu não consigo, porque é muita coisa pra mostrar. Eu acho que o vídeo vai funcionar bem e vai ficar uma coisa mais dinâmica e vocês vão conseguir ver as novidades mais legais em um tempo mais curto, porque até eu testar e colocar no blog demora um pouquinho. Eu vou começar com esse produto aqui, que é da L'Occitane. L'Occitane é uma marca que eu gosto muito e acho que dá pra ver, né? Tem um vídeo que eu recebo um produto deles e eu fico assim, L'Occitane! Eu adoro! E esse daqui é um lançamento dessa linha de perfumaria deles. Concientemente eu já tinha um perfume dessa linha, que é esse daqui. O que eu já tinha é o de Vanilla e Narciso. Claro que era o de Vanilla, né? Sabem que eu adoro. E o que chegou agora, que é o lançamento, é Neroli e Orquídea. Eu recebi um dos produtos com esse perfume, mas na verdade eles lançaram vários. Esse daqui é o de Toilette e ele tem 75ml e custa 200 e... Custa 265 reais. E além do de Toilette, tem outros produtos com essa mesma fragrância. Fragrância é uma palavra muito difícil de falar. Que é sabonete líquido, sabonete em barra, leite hidratante pro corpo e uma versão limitada de um creme hidratante realçador de fragrância e ainda uma velinha. O cheirinho eu provei no dia que chegou. E obviamente, né gente, sendo Orquídea e Neroli, ele tem uma fragrância floral muito forte, assim. As notas de cabeça desse ouro de Toilette são laranja e mandarina. As notas de coração, Neroli, pêssego, leite de figo e lírio do campo. E as notas de base, Orquídea, almíscar e íris. Vocês sabem que eu não sou muito fã de perfume floral. Mas esse daqui, ele é um pouco diferente. Eu acho que essa coisa da laranja e da mandarina, que se não me engano é tangerina, mexerica, né? E pelo cheirinho parece ser também. Deixa ela um pouco mais suave, sabe? Não é aquele floral pesado. Normalmente a impressão que eu tenho com perfume floral é que ele é ideal pra usar só à noite. Porque eu acho muito intenso. É um perfume que, tipo, contagia, assim. E esse eu não achei tão forte, sabe? É um floral que eu usaria. É um floral mais discreto, que eu achei bem gostoso. Esse produto já tá nas lojas da L'Occitane e custa R$265,00. A segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa que eu acho difícil de achar aqui no Brasil. E que é muito útil. E é, na verdade, um desperdício não existir tanto aqui no Brasil. É um lançamento de Pantene, que é a série Expert versão pocket, versão miniatura. Eles lançaram esses kits. Esse daqui é o Age Defy. E esse daqui é o Keratin Repair. Eles lançaram kits de viagem dos produtos. E eles até, no Press Kit, eles mandaram, tá vendo? Tipo, numa necessairezinha de viagem. Eu achei bem bonitinho o jeito que eles deram a notícia. Cada kit desse custa R$34,90. E aqui dentro vem a versão miniatura dos produtos. Esse daqui é o tratamento. Aqui o shampoo. Aqui o condicionador. Eu acho que eu nunca falei de pantene no blog, mas eu uso bastante essa linha Age Defy. E principalmente esse produto aqui, que é o condicionador. Ele é ótimo, porque ele é quase uma máscara. Ele é bem grossinho. Deixa eu ver se eu corro. Tá vendo? Ele não é líquido. Ele é um creme. Uma coisa bem potente, assim. E a impressão que eu tenho é que quando o produto é assim, ele hidrata mais. Não sei se essa é a impressão ou não, mas o fato é que eu prefiro assim. Então eu gosto muito do condicionador dessa linha. E fiquei bem feliz que agora dá pra comprar pequenininha. Mas enfim, é uma boa ideia pra quem vai viajar por poucos dias. Até sete dias. Eu acho que isso aqui dura super. Não precisa mais do que isso. E não quer ocupar muito espaço na mala. Agora eu queria mostrar alguns lançamentos de sapatos. Eu recebi há pouco tempo os lançamentos da Edra. Alguns pares da coleção de verão deles. E eu queria mostrar porque eu gostei muito. Esse daqui que é uma sandália. Que atrás tem uma unzinha. Bem linda, né? Esse daqui. Esse daqui que é o único que eu já usei até agora. Que é um escarpão. Que tem um detalhe vazado. É tipo um tule, né? Isso daqui. Que daí fica um pouco transparente, né? Quando você calça no pé. E esse escarpão é muito bom porque ele tem um salto médio. Não é nem muito grande. Mas também não é pequenininho demais. Porque eu acho que não fica bonito quando o escarpão é com um salto muito pequeno. Pelo menos não pra mim. E, enfim, salto muito bom. Esse daqui. Que é um mix. Gente, esse sapato eu tenho uma dificuldade de dar nome. Eu acho que é um slip-on, né? É isso? Posso chamar de tênis? Como que você chama esse sapato? Mas que eu gostei porque ele é listradinho, assim. Então eu pensei que às vezes num look navy fica bem bonito. Ele é bem levinho. E, por fim, um sapato que originou um post no blog. Que é um outro escarpão. No caso é esse daqui. Que é um escarpão floral. Eu fiz um post há pouco tempo falando sobre como usar o escarpão floral. Porque eu recebi esse escarpão. E eu achei lindo. Eu sou encantada com a estampa. E essa estampa eu achei muito bonita. As cores dela. E aí fui procurar como usar. E acabei achando legal fazer um post sobre isso. Então, se você também tem um escarpão floral. Se você comprar um agora no verão. Porque tem várias marcas fazendo. Lá no chat tem post de como usar. Essa foi a coleção de verão da Ezra. O próximo produto que eu vou mostrar é esse daqui da Mary Kay. Esse é um clareador. Ele chama Time Wise Even Complexion Dark Spot Reducer. Tão comprido. E é um clareador. Ele é um serum clareador. E ele é em formato de Rolon. Achei diferente esse formato. Ó. Como qualquer clareador. A promessa dele é clarear e suavizar. As manchas escuras no rosto. Provocadas pelo sol. Pelo tempo. Por mãozinhas nervosas de acne. Que mancham muita pele. Ele custa R$75. Diz que pode usar no rosto, no pescoço. Na mão. Mão é uma coisa que mancha muito. E pode ser usado sozinho. Ou então com outros dois produtos. Que vieram no mesmo breast kit que ele. O Time Wise Even Complexion Mask. Que é uma máscara. Em espanhol está escrito. Mascarilha equilibrante de tona facial. E. O Time Wise Even Complexion Essence. Então você pode usar ele sozinho. Ou junto com os produtos da mesma linha. Imagino eu que quando você usar com os produtos da mesma linha. O efeito dele fica potencializado. As linhas normalmente são feitas para serem usadas juntas. E com isso não deve ser diferente. Esse foi o lançamento da Mary Kay. Uma outra novidade. Que chegou aqui em casa. Foi o relançamento da linha Liso e Solto. Da Natura. A linha Natura Plants. Que é a linha de shampoos de Natura. E eles lançaram vários produtos. Eu vou mostrar todos. Depois eu conto um pouco mais da linha. Esse daqui é o shampoo. Veio também o. Claro. Condicionador. Isso daqui que são. Ampolas fortificantes. Pré alisamento capilar. Esse aqui é um fluido. Repositor de alimino ácidos. Um creme pré-escova. Um fluido capilar pós-escova. E finalmente. Uma máscara intensa de queratina vegetal. Essa linha da Natura. A princípio. Eu pensei que fosse para cabelos naturalmente lisos. Mas dá para ver. Pelo tanto de produtos para cuidados. Do liso. Que na real. É uma linha para cabelos alisados. E aí. No release. Eles dizem que não importa. Se é um cabelo alisado quimicamente. Ou uma progressiva. Algum tratamento assim. Ou se é termicamente. Tipo. Uma chapinha. Uma boa escova e tal. E aí. Como eles pensaram. Nesses dois casos. Esse produto. Esses dois produtos. Creme pré-escova. E esse daqui. Que é o fluido capilar. Pós-escova. Obviamente. Foram pensados. Para quem alisa o cabelo. Fazendo uma chapinha. Ou fazendo a escova. Então. Se você faz chapinha. Ou faz escova. Você pode testar. Esses dois produtos da Natura. Que são bem diferentes. Né. Assim. Eu já vi vários tipos de leave-in. Mas eu acho interessante. Que esse daqui. Foi pensado. Para esse momento específico. Que você vai alisar o cabelo. Então. Pode ser que funcione muito bem. Vocês me contam aqui embaixo. Que vocês já testaram. E aí. Para quem alisa o cabelo. Quimicamente. Eles pensaram. Nos produtos. Que vão ajudar. A repor. O que você perde. Quando você faz esse tipo de processo. Que no caso. São as ampolas. E o fluido repositor de aminoácidos. Então. Muitos tratamentos da Natura. Para quem tem cabelo liso. Mas no caso. Cabelo liso alisado. São muitos produtos. E esse é o tipo de produto. Que eu não costumo testar. Porque o meu cabelo. Já é muito liso e escorrido. E eu fico lutando. Para que ele fique. Menos liso. Então. Se você já testou esse produto. Deixa aqui embaixo. Para mim. Para a gente saber. Se ele é legal ou não. E para terminar. Esse vídeo de novidades. Eu queria mostrar a coleção de verão. Da T. Arrigoni. T. Arrigoni é uma marca de acessórios. Que eu adoro. Uso muito. Eu recebi o catálogo deles. E junto do catálogo. Veio um anel dessa coleção. E vocês já devem ter reparado. Que eu uso bastante. As coisas dela. Da T. Arrigoni. De Tati Arrigoni. Que é uma querida. Esses dois anéis aqui. São os que eu mais uso. Vocês podem reparar. Que eles estão sempre no meu dedo. E esse daqui. É o anel. Que chegou da coleção nova. A coleção é linda. E eu sempre fico com dó. De mostrar. No blog. Porque as coisas ao vivo. São assim. De chorar. De lindas. E na foto. Assim. Fica bonito. Claro. Mas não fica tão perfeito. Quanto fica ao vivo. Assim. Porque as coisas brilham muito. Tem um detalhe maravilhoso. Assim. É uma marca que eu adoro. Essas foram as novidades. Que eu separei. Nessa quinzena. Eu separei um pouquinho. De cada coisa que chega para mim. As coisas que eu achei mais interessantes. As que eu pensei. Que vocês iam achar mais legais. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. É uma maneira que eu encontrei. De mostrar mais produtos para vocês. E de passar mais novidades para vocês. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo para mim. E também de se inscrever aqui no canal. Porque quem está inscrito. Assiste sempre primeiro. Um beijo. E até a próxima. Se tiver sugestões também para esse tipo de vídeo. Ou um nome bonitinho. Me coloca. Mas além dele tem outros produtos. Tem shampoo. Tem condicionador. Não. Não tem nem shampoo nem condicionador. Nas lojas ele custa 265 reais. E também tem o resto da linha dele. Que cada um tem um produto. Que cada um tem um preço. Para que eu falei isso? Não sei se eu não vou falar. Não sei se eu não vou falar. Que coisa? 75? 75?